No processo de criação existem algumas fases que são importantes e dão forma ao resultado final. Parece confuso, mas toda essa franquia passou por uma fase de desenvolvimento, onde os produtores desenharam diversas artes conceituais, tanto dos personagens humanos quanto das estruturas, enfim. Tudo em como treinar o seu dragão foi planejado e antes de se tornar o que conhecemos hoje, várias espécies passaram por esse processo e ganharam muitas artes conceituais, que são basicamente designs que serviram de base para formular o visual de cada uma delas. Portanto, esses desenhos normalmente são descartados, até porque são apenas um rascunho do produto final. Desse modo, no vídeo de hoje eu escolhi cinco espécies que eram totalmente diferentes e ninguém sabia. Dragões que tiveram seus visuais reformulados e ganharam a aparência que conhecemos. E espero que gostem desse vídeo e agora vamos começar! Para começar a lista, eu separei uma espécie que teve várias artes conceituais, antes de ganhar esse visual assustador. Para falar a verdade, ele era ainda mais assustador na sua versão inicial. Inclusive, ele quase ganhou essa aparência. No entanto, ela foi descartada e muitas pessoas devem até reconhecer esse visual. Sim, ele foi inspirado no Sea Dragon lá da franquia de livros e depois foi usado como base na criação do Morte Púrpura, juntamente com outros modelos e bom, o Morte Rubra de fato seria bem bizarro se tivesse essa aparência, mas por algum motivo não se interessaram muito nela e futuramente desenharam toda sua estrutura de novo. Desse modo, Morte Rubra finalmente ganhou esse modelo, com detalhes voltado realmente ao monstro gigante. É notável que ele tinha algumas garras na barriga e dois pequenos braços, muito diferente do que ele se tornou depois. Também vemos que o formato do rosto lembra um pouco e só foi necessário algumas alterações, até que ele chegasse no que é hoje. Esse modelo foi desenhado pelo animador Simon Watt e praticamente foi a versão final da espécie, embora no momento da criação tenham poupado alguns detalhes, mantendo apenas o principal, como os dentes pra fora, os olhos e o formato corporal. Bom, comenta aí o que você acha desses antigos visuais e escreve também qual deles você achou mais interessante. O próximo, como vocês viram e possivelmente é o mais esperado, temos o Pula Nuvem. Pode-se dizer que ele foi um dos únicos, junto com o Morte Rubra, ter seu visual totalmente remodelado. Eu sei que não parece, até porque nas artes conceituais dessa espécie a gente encontra esses tipos de desenho. Parece meio grotesco, mas pelo menos a gente reconhece que é a espécie que corta tempestades. Portanto, antes de tudo isso, o Pula Nuvem ganhou uma aparência que muitos de vocês provavelmente não conhecem. Até porque ele parecia muito estridente e tinha uma coloração vermelha. Bom, sem enrolar mais, ele era desse jeito aí, claramente do lado dele temos a Valka, então sim. Muitos podem até dizer que era outra espécie, mas quando a gente pesquisa Pula Nuvem Artes Conceituais, um dos modelos que aparecem é esse aí, revelando que a primeira versão da espécie era de fato assim. Imagina se realmente ele tivesse ganhado esse visual. Com certeza passaria uma ideia bem diferente. Pois o Pula Nuvem que conhecemos e que foi modelado depois dessa versão, foi desenhado com base em uma coruja e esse daí, sei lá, parece mais um estridente vermelho. Não que ele seja sem graça, mas na minha opinião a aparência final dele ficou bem melhor que essa primeira. Seguindo com o penúltimo, eu separei o Destripador Rubio. Uma espécie que apareceu no terceiro filme, antes de ter esse visual, ele era um pouco diferente do que conhecemos. Na verdade, durante sua criação, os produtores de início já tinham noção de como ele seria. Porém, alguns detalhes acabaram sendo colocados e deixaram ele um pouco diferente da versão final. Uma das suas artes conceituais era essa aí. Como eu falei, de fato se parece com o Destripador, mas nessa versão ele tinha chifres diferentes e um formato que lembra um pouco as espécies da classe rocha. Eu sei que ele pertence a ela e por isso é notável pequenos volumes que remetem a essa classe. Outro modelo que foi desenhado é esse aí, provando mais uma vez que desde o começo os produtores sabiam como ele seria. Por isso, não precisaram ficar remodulando a espécie como aconteceu com o Morte Rubra e o Pula Nuvem. Eu já ia finalizar o vídeo, mas acabei achando outra espécie. Então eu vou considerar isso como um bônus pra vocês. Ele também tinha uma versão inicial bem interessante e no caso é o Besta Implacável. Antes de mostrar, eu queria contar uma curiosidade bem legal. Não sei se vocês sabiam, mas quanto maior a espécie, mais difícil é a modelagem dela. Pois querendo ou não, o tamanho é algo importante nessa franquia. Com isso, os alfas acabam precisando de mais atenção. Por conta dos detalhes corporais que dão ainda mais trabalho. Sem ficar enrolando, o Besta Implacável era desse jeito aí. Certamente ele era muito legal e ainda por cima diferente do que conhecemos. Embora os produtores não tenham gostado muito e deram uma refinada. Com isso, ele passou por algumas alterações e um tempo depois ganhou esse formato corporal. Que lembra a versão final dele, mas com detalhes em exagero, passando uma ideia de grosseria. Inclusive pra quem tinha interesse em saber, o Alpha do Drago tinha esse visual durante seu processo de criação. Eu sei que não parece nem um pouco e a intenção era justamente essa. Formular um indivíduo que fosse diferente e ao mesmo tempo pertencesse à mesma espécie. Lembrando que isso foi apenas um esboço e no final decidiram desenhar ele de uma forma semelhante ao Besta Implacável da Valka. Por isso, eles são parecidos e a diferença é bem pequena comparado a essas artes conceituais. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo. Aliás, a minha intenção foi revelar pra vocês um pouco do passado de cada espécie. Até porque as artes conceituais, como eu falei, servirão apenas de inspiração. Se você gostou, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e não esquece de conferir também o meu perfil no TikTok. Na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro pra você que quer se tornar um membro aqui do canal, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!